Segundo a ONU, a água está intrinsecamente ligada aos três pilares do desenvolvimento sustentável e integra valores sociais, culturais, econômicos e políticos. Com a mudança climática afetando profundamente as economias globais, a sociedade e o meio ambiente, se torna urgente discutir como atingir as metas e objetivos relacionados a acordados internacionalmente sobre a água. O assunto da nossa conversa de hoje é a agenda em prol da água, na qual a nossa investida AEGEA está comprometida junto a entidades mundiais e nacionais, como a ONU e o Pacto Global. Eu sou Sandro Cristi e conversarei com Edson Carlos, presidente do Instituto AEGEA. Edson, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado a todos, é uma honra e um prazer estar aqui representando o Instituto AEGEA para esse nosso bate-papo. Perfeito, Edson. Bom, a gente pode começar falando que, recentemente, a AEGEA participou da Conferência da ONU em 2023 sobre a água, que aconteceu em Nova Iorque. Queria que você contasse para a gente, Edson, como a AEGEA está comprometida com as agendas da ONU e as outras entidades mundiais e nacionais a respeito do tema. Legal. Bom, primeiro, foi muito bacana estar representando a AEGEA e o Instituto AEGEA nessa Conferência Mundial sobre Água, uma conferência que demorou 46 anos para acontecer. Então, a última reunião promovida pelas Nações Unidas, especificamente sobre o tema água, foi há quatro décadas, né? Então, enquanto outros temas como clima, como direitos humanos, tomaram uma força muito grande lá nas negociações internacionais promovidas pela ONU, a água estava ficando em segundo plano. Então, havia uma reivindicação muito forte dos países para que esse tema subisse na prioridade das Nações Unidas, que culminou com essa conferência que aconteceu em março. E foi uma conferência de três dias, muito intensos, com centenas de eventos ocorrendo ao mesmo tempo, além das plenárias onde os países debatiam. Então, foi muito importante ter esse momento onde a gente pôde não só aprender o que está acontecendo em várias localidades, mas também apresentar propostas, projetos, programas que a própria AEGEA está envolvida. A AEGEA tem ações muito concretas porque nós somos a maior empresa privada de saneamento hoje, né? Atendemos a 178 cidades, mais de 22 milhões de brasileiros com água, esgotamento sanitário. Então, a água está no nosso core business da companhia, né? Nós entregamos água 24 horas por dia para milhares de pessoas, né? Então, nós temos esse compromisso de estar muito atento à situação da água nas bacias hidrográficas de onde a gente está. Nós estamos em três estados com situações hídricas muito diferentes. Nós temos desde Manaus, ali na beira do Rio Negro, uma quantidade de água que dá para abastecer o planeta inteiro. E a gente tem áreas do semiárido, cidades no Mato Grosso, mesmo Santa Catarina, com bacias hidrográficas muito frágeis. Então, nós temos que ter ações de previsibilidade sobre o nível de chuvas, ações de resiliência hídrica, de reflorestamento, de proteção de nascentes, visando a gente ter mais água e melhor água. A gente respira água, vive a água e o tema aqui é uma constante dentro da companhia. Então, nós temos que estar antenados também nessas grandes discussões mundiais, como essa foi promovida pelas Nações Unidas em Nova Iorque. Certo, a gente tem a visão de que a água, de fato, ela move o mundo, né? Então, é um tema cada vez mais importante para a gente estar de olho. Inclusive, na conferência, a EGE, ela foi embaixadora do lançamento do painel digital do movimento Mais Água. E aí, vocês apresentaram o case Águas de Manaus. Eu queria que você contasse para a gente também um pouco sobre esse movimento e qual que é o grande exemplo advindo de Manaus. Bom, a EGE é uma das principais empresas dentro da Rede Brasil do Pacto Global, que é a maior rede de empresas, rede corporativa voltada à sustentabilidade no mundo hoje, né? Durante a Conferência Mundial da Água, houve um dia todo de painéis dedicados ao Brasil, promovidos pela Rede Brasil do Pacto Global, onde nós apresentamos o case de Manaus, né? Manaus é um caso muito simbólico para a Egeia, porque é uma capital que cresce muito. Uma capital, quando a Egeia entrou, tinha falta de água absurda. Então, um nível muito alto de falta de água, de intermitência. Então, às vezes, as pessoas tinham água em alguns momentos do dia, em alguns dias da semana. Então, nós investimos pesadamente para levar água para todo mundo. Então, hoje, 98% da população de Manaus já tem água 24 horas por dia. E agora, nós estamos levando o esgotamento sanitário, principalmente para as áreas mais vulneráveis, as áreas mais pobres de Manaus. Além de a gente ter universalizado a água nessas áreas muito pobres, agora nós estamos tirando o esgoto das casas e levando para tratar os esgotos, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Para todos que estão aqui nos ouvindo, o saneamento básico promove uma transformação incrível na vida da família, né? Porque, primeiro, as pessoas ficam menos doentes, as crianças faltam menos na escola, as mães conseguem ter um tempo para elas mesmas, né? Porque elas que são responsáveis por toda a família, né? A saúde da família, o bem-estar da família. Então, as mães pedem muitas horas de trabalho, muitas horas de escola e de lazer quando alguém da família adoece. Então, quando a gente leva esses serviços de água potável, colete os tratamentos de esgotos, a gente liberta a família de uma série de problemas e custos, né? De remédios, de internação, né? Então, nós temos não só essa preocupação de atender as metas do contrato, levar água e esgoto para quem não tem, mas para que aquela pessoa tenha dignidade, tenha uma conta de água para poder ter um endereço, para poder fazer um crediário, para demandar um currículo, fazer um empréstimo num banco. Tudo isso são serviços que olham também não só o serviço de água e esgoto, mas a dignidade da pessoa, que é uma coisa que a EGE apreza muito. Com certeza, Edson. Acho que o que eu recebo aqui de você trazendo esse case é que a EGE, além de ter levado, bem como você disse, dignidade, você traz para a sociedade em si essas pessoas que talvez não tinham acesso a uma coisa básica como saneamento, ou que devia ser básico, né? Assim, de modo geral. O que você considera, Edson, dentro desse case de Manaus, que foi o principal desafio da EGE? É, são muitos desafios, né? Quando a gente pega uma cidade daquele tamanho, uma cidade de mais de dois milhões de pessoas, que cresce justamente nas franjas da cidade, ela cresce para as periferias, e lá, quando a gente fala periferia, nós estamos falando floresta, e garapé, quer dizer, a cidade cresce para cima dos rios, e para dentro das florestas. É um desafio muito grande, porque até tecnicamente é um desafio, porque lá não tem, ou é o lodo no chão, ou é rio, e como há um movimento dos igarapés, porque os rios sobem muito e descem muito, muitas vezes essa rede fica submersa de água, nos momentos de cheia dos rios amazônicos, então você tem que ter sistemas aéreos, estanques, para que você, independente do nível que o rio suba ou desça, a rede está ali funcionando, é uma cidade que tem uma quantidade enorme de famílias abaixo da linha da pobreza, como eu disse, nossa preocupação maior não é nem a parte financeira, mas é que essa pessoa, ela não quer ficar sem pagar, é uma questão de honra para ela, elas querem pagar, elas gostam de estar adimplentes, elas gostam de estar com a sua situação toda regularizada, muitas vezes ela mora naquele lugar, mas ela não se sente cidadã, porque ela está excluída da sociedade, da cidade, porque ela primeiro mora muito longe, tem todas as dificuldades que essas regiões têm, de acesso ao transporte, ônibus, infraestrutura de escola, infraestrutura de saúde, e quando a empresa prestadora de serviços, como a EGE, se preocupa com elas, conversa com os líderes comunitários, para ver como é que a gente faz, para poder atender essa comunidade da melhor forma possível, é realmente revolucionário, eu trabalhei 11 anos no Instituto Estratar Brasil, como presidente, viajou o Brasil de ponta a ponta, conheço várias realidades, e eu posso dizer com toda certeza que a EGE é diferenciada nesse aspecto, então a gente tem esse conceito de licença social para operar, que é essa autorização que a gente busca da cidade, para ficar tanto tempo lá, de forma que a gente seja visto como uma empresa que não está lá só para entregar um serviço, mas que está lá para gerar desenvolvimento, e para isso a gente tem que ter esse olhar diferenciado, tanto do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista social. Edson, como você bem disse, a água é uma das grandes questões, quando o assunto é um mundo mais sustentável, e aí eu queria saber como para vocês, como empresa de saneamento, essa temática é de vital importância, então quais são essas metas que a EGE tem para os próximos anos, para impactar positivamente as comunidades e contribuir para a sustentabilidade do planeta como um todo? É, no nosso caso, como nós somos uma empresa de saneamento básico, nós somos um propósito em si, eu costumo brincar internamente, porque a cada casa que a gente chega com água ou com esgotamento sanitário, a gente transforma aquela família, então a gente tem o S aí intrínseco, a melhoria da qualidade de vida daquela família quando a gente chega com o serviço, a gente tem a questão do E, porque ao não lançar esgoto nos corpos d'água, nos rios, nas praias, você promove uma melhoria ambiental enorme, e isso é fundamental para você garantir a qualidade da água, a qualidade daquele espaço turístico, então o saneamento em si é ESG por nascimento, mas além disso, a gente tem esses compromissos nossos de melhoria, então a gente tem, nós acabamos de criar uma área de engenharia de baixo carbono, todos os nossos investimentos agora passam por avaliação de pegada de clima, para a gente poder ter uma pegada de carbono cada vez menor, nós acabamos de lançar um Sustainability Linked Bonds atrelados a três compromissos públicos, o primeiro é de reduzir em 15% o nosso consumo de energia elétrica por metro cúbico de água ou de esgoto, o segundo é ampliar para 45% as mulheres nos cargos de liderança, e o terceiro é ampliar para 27% de negros na alta liderança da companhia até 2030, então esses três compromissos são públicos, mas não param nesses, como eu disse, nós temos todos esses nossos objetivos de mudança tecnológica, nós temos delegações aí viajando o mundo inteiro, porque tem muita coisa boa acontecendo, e a gente precisa estar antenado para trazer para o Brasil e para o brasileiro todas essas possibilidades, então nós temos aí de olho muito grande em tudo isso, fora ISO 14 mil, em algumas unidades nós já estamos ampliando, temos aí ISOs anticorrupção, que é a questão da governança, então a gente passou por ratings internacionais como o da Sustainalirics, e ficamos durante muito tempo com a primeira empresa, a melhor empresa em ESG do Brasil, então é muito bacana você ver o reconhecimento que a AGE vem tendo do mercado para tudo que a gente vem fazendo, porque é isso, não tem um planeta B, não tem um plano B para o planeta, no planeta é isso só, e a gente tem que cuidar. Edson, acho que é isso, acho que foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, para poder conhecer também um pouco mais sobre essa significativa atuação ambiental da EGEA, acho que foi um papo bem rico, que a gente conseguiu trazer bastante insumo para as pessoas poderem conhecer também um pouco do trabalho que vocês fazem na EGEA. Queria muito agradecer a sua disponibilidade, você quer deixar alguma mensagem, como é que a gente consegue, o nosso público consegue acompanhar esse trabalho, esses avanços que a EGEA vem fazendo? Bom, eu que agradeço, primeiro, Itaúsa é parte integrante nossa, aqui no nosso esforço, a gente tem uma honra muito grande de ter Itaúsa aqui conosco, temos aí desafios enormes, como eu disse, agora estamos entrando no Ceará, 25 cidades no Ceará, fora o Rio de Janeiro, que é um desafio enorme para nós, como eu nem comentei, mas nós contratamos 4.500 pessoas em comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio, que são nossos colaboradores, então a gente tem esse olhar muito bacana, e isso tudo está no nosso site, é egea.com.br, eu também fico à disposição, meu e-mail é facinhoedison.carlos.com.br, edison.com.br, e estou aqui à disposição, sempre para trocar informações e ajudar no que for possível, queria agradecer por esse papo muito gostoso e ficar à disposição, obrigado. Perfeito, muito obrigado, bom, e eu vou ficando por aqui também, continuando nos acompanhando mensalmente por meio da nossa newsletter, a Rob Itaúsa, com muita informação e novidades sobre a holding e sobre as empresas do portfólio. E aí